Oi vocês! Tudo bom com vocês, gente? Boa tarde! Esse vídeo vai sair na parte da tarde de hoje, estou gravando também na parte da tarde, então um vídeo em tempo real para vocês aqui no canal hoje, tá? Estou com a minha passadeira do meu joguinho de cozinha pronta! Lembrando que eu não consegui a aula, mas é bem parecido com o modelo Vicenza lá do canal da Camila Ateliê Doce Crochê, tá bom? E, gente, é uma encomenda! No vídeo de ontem mostrei para vocês os dois tapetinhos que eu tinha feito e eu ia gravar vlog da passadeira, mas a pessoa aqui se empolgou na produção e esqueceu de gravar o vlog. Acontece, né, gente? Eu esqueci, real! Mas eu queria vir mostrar porque, gente, valeu super a pena ter feito. Eu amei a combinação de cores, eu amei tudo. Vocês já viram no outro vídeo que eu já tinha ficado apaixonada e agora com a passadeira pronta, então olha só isso! incrível, né? Me apaixonei um pouquinho mais por essas cores, por tudo. O modelo a gente já sabe que é perfeito, né? Que é bem parecido com o Vicenza ou ele é o espiral com square também, né? A gente pode chamar dos dois jeitos. Tenho aqui, ó, também coloquei, tem alguns pelinhos que eu ainda não passei a fita pra poder tirar, ó. Pelinhos das outras cores de linha. Depois eu venho com a fita durex, assim, ó, carimbando, porque o preto vocês sabem, né? Pega um pelo que, pelo amor de Deus! Estou com a minha etiqueta linda, maravilhosa, essa é a Sintética, lá do Ateliê Zebra. O link do Instagram e do site sempre fica aqui na descrição do meu vídeo, tá? E, gente, eu quero mostrar pra vocês, olha esse preto. Vocês não vão conseguir ver, ele é bem preto, ele é bem pretinho mesmo, mas não tem um fiozinho de linha nele. Não tem uma lãzinha branca, não tem nada. Ele é um preto maravilhoso. Confesso pra vocês que eu nunca mais vou achar um preto tão bonito quanto esse, olha só. Esse marrom, ele já tem alguns pelinhos, ó, tá vendo aqui, 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 aqui também. Ele já tem alguns pelinhos, mas o preto você não vê nada. Gente, realmente, é incrível. Esse preto é da Cadore, tá? Mas, eu tenho certeza que se eu for comprar agora, não vai vir tão bonito desse jeito. Vou pegar pra vocês o tanto de linha que me sobrou pra fazer o jogo completo, tá? São três peças, daqui a pouco eu mostro os tapetinhos aqui junto, mas eu tenho certeza que quase todo mundo já viu o vídeo de ontem, porque foi um vídeo muito legal, que fez bastante sucesso aqui também, tá? Então, eu vou pegar os novelos e mostrar pra vocês o quanto que sobrou de linha. Sobrou muito material, gente do céu. Eu tenho quase certeza que eu vou fazer um jogo de banheiro com essas mesmas cores, porque eu achei muito bonito. Olha só, esse daqui me sobrou, ó, um meio cone, viu? E não foi só pra fazer a passadeira, não. Eu fiz dois tapetinhos com essas mesmas, com esse mesmo material. Tava fechado, olha a quantidade que me sobrou. Bastante fio. As cores, gente, eu falei certinho as numerações, mostrei as marcas, todos no vídeo anterior. Se você ainda não viu, corre aqui no canal, é o vídeo de ontem, tá? Esse daqui eu usei só pra fazer as flores, quase não mexeu no novelo. Esse marrom também estava fechado. Ó, dá pra ver que ele tem uns pelinhos, né? Mas ali no trabalho tá perfeito. Me sobrou bastante. Gente, dá pra fazer mais um jogo de cozinha. De cozinha não, de banheiro. O preto eu já tinha mexido, ele já tava aberto, eu já tinha usado pra fazer alguns detalhes em algumas peças. E foi o que eu gastei mais, ó. No preto eu usei uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras do preto. Nas outras eu usei somente quatro, tá? E aqui, pra fazer o square também, né? E mais quatro carreiras corridas. E ainda me sobrou um pouco de linha aqui, já tava usado. Então, gente, eu amei! Me sobrou linha, ficou lindo, ficou perfeito, tô apaixonada, real! Vamos lá pras informações da peça, gente? Essa minha passadeira está medindo um metro e trinta de uma pontinha a outra. Um metro e trinta por quarenta e nove centímetros. Então, um tamanho ótimo. Pelas contas que eu fiz, eu acho que meu ponto nesse trabalho tá um pouquinho mais largo, porque o bico também não ficou muito assentado. O do tapete ficou bem assentadinho. Aqui, ó, dá pra ver que tem umas ondinhas, bem pouquinhas, mais, ó. Tá vendo, ó? Mas, né? Não tem problema, tá bem bonito no chão também, ó. Então, eu acho que o meu ponto aqui tá um pouquinho mais largo, porque na conta que eu fiz, ele ia ficar com um metro e vinte e seis centímetros, e essa deu um metro e trinta. Aí, vocês vão me perguntar, tá? E que conta que você fez? Vou explicar pra vocês, porque é uma dica valiosa, tá? Eu busquei o meu tapetinho. Gente, a cor que você está vendo tá bonita no vídeo, tá linda. Mas, pessoalmente, tá uma coisa perfeita. As fotos eu vou deixar no final do vídeo, porque vocês merecem ver, porque tá muito bonito as cores que tá aqui pra mim, tá? Peguei o meu tapetinho, tem outro aqui, eu fiz dois, tá? É um conjunto de três peças. E eu queria saber o tamanho que era pra fazer a minha passadeira, quantas flores eu ia precisar pra colocar na minha passadeira. Eu usei oito flores na passadeira, lá, ó. Olha minha gaveta aberta, não olhe. Oito flores na minha passadeira. Nos tapetinhos, eu usei três flores. Qual a conta que eu faço pra saber qual tamanho, mais ou menos, vai ficar a passadeira. É claro que depende da tensão do ponto também, tá, gente? O meu square, eu fiz ele com duas carreirinhas. Fiz a flor, passei o verde e fui emendando aqui com esse marronzinho mais claro, tá? Essa parte aqui, ó, do square, tem 11 centímetros. Então, cada quadradinho desse, cada florzinha, vamos colocar assim, tem 11 centímetros. O que eu fiz? Multipliquei pela quantidade de flores que eu pensei em usar, que era nove, tá? Só que eu multipliquei por nove, ficou muito, ia ficar muito grande essa passadeira. Nove era a quantidade de flores que eu tinha na foto que a cliente me mandou de referência. Só que a pia dela é pequena, igual a minha, de um metro e vinte. Aí, o que eu fiz? Multipliquei por oito. Deu um valor, tá? Deu 88 centímetros. Se eu não me engano, minha cabeça não tá funcionando direito, gente. Então, você vai pegar, você vai medir o seu square do meio e vai multiplicar pela quantidade de flores que você acha que vai usar. Por exemplo, a minha eu multipliquei por oito, deu 88 centímetros. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar a sua fita e vai medir daqui, ó, aonde você, aonde acaba o square, onde você começa a fazer essa parte oval aqui, a parte que gira, né? Daqui, aqui e vai ter um valor. No meu, deu 19 centímetros. Ou seja, então, você vai ter que somar aqui. 88 centímetros do centro com 19 que deu daqui até aqui, que é a minha parte oval que vai aumentar aqui. Ah, tá, mas deu um valor. E aí? Gente, vocês têm que somar com esse lado também. Se esse lado deu 19, esse lado deu 19. Então, o que você vai fazer? 11 vezes 8, que é a quantidade de flores, né? 11 é o centímetro que eu usei, que tem meu square, vezes 8, que é a quantidade de square que eu vou usar. Vai dar um valor. Mais 19 que deu aqui e 19 que deu aqui. Você vai ter o tamanho que vai ficar a sua passadeira. Entenderam? Não sei se ficou confuso, se não ficou, mas eu espero que tenha dado pra entender que eu tenha ajudado a vocês tirar essas dúvidas aqui. Ah, tá, mas eu não vou trabalhar com square. Meu trabalho não tem square. Eu começo com correntinhas. Tudo bem? Você vai fazer assim. Você faz seu tapetinho. Você sempre tem que fazer uma peça antes, porque você precisa saber a distância daqui até aqui, tá? Você vai fazer o seu tapetinho. Quantas correntinhas você usou aqui? Você usou 50 correntinhas pra ficar desse tamanho aqui? Usei 50 correntinhas. Que tamanho que deu essas 50 correntinhas? Aí você vai multiplicando até dar o comprimento que você quer, mas não esquece que essa parte aqui você tem que somar duas vezes, tá? Porque tem dois lados, beleza? Vou abrir meu jogo completo aqui na mesa pra mostrar pra vocês e pra tirar minhas fotos também, já aproveitar, né? E pra falar o peso da minha passadeira, porque, gente, econômico. Amei. É tão lindo que nem cabe na foto, na câmera. Olha só. Meu joguinho finalizado. A minha passadeira ficou pesando 666 gramas, tá? Os meus tapetinhos ficou 332 gramas cada um. Deixa eu falar a medida. Eu falei no outro vídeo as medidas do tapetinho, mas eu vou falar aqui também. Ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 49 de largura. Tamanho maravilhoso, né? E duas cores, o modelo. A facilidade pra fazer esse modelo, gente, é perfeito, é maravilhosa. Você faz esse jogo aqui em um dia e meio, ou duas tardes, três tardes, não sei como que vocês trabalham aí. Eu faço em um dia e meio. Eu demoro mais na passadeira porque eu fico meio enjoada, aí eu paro, vou fazer outra coisa, volto, porque como ela demora pra dar a volta, né? Eu sou meio enjoada. E eu espero que vocês tenham gostado do meu joguinho. Meu valor de venda, que eu sei que tem gente curiosa, que eu não falei o valor de venda aqui dos dois tapetinhos, né? Minha cliente, gente, primeiro, eu não faço esse valor pra todos os clientes. Não faço. Mas essa minha cliente, ela compra de mim quase todos os meses. Então, ela encomenda um, já, quando eu entrega, ela já encomenda outra peça. Então, é uma cliente super fiel, que ama o meu trabalho e que tá sempre comprando aqui do ateliê. Então, eu fiz pra ela R$150,00 esse joguinho, tá? Se eu fosse vender pra outra pessoa, pra uma cliente que não compra tão frequentemente, pra uma cliente que não é tão fiel... E considerando que eu comprei os barbantes muito caro dessa vez, muito, muito caro... Então, eu faria a R$170,00 ou R$180,00, tá? Com a passadeira desse tamanho, eu faria R$180,00. Com a passadeira de 1,20m, eu faria R$170,00, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Eu tô apaixonada, faria até mais vídeos mostrando esse trabalho, porque tá muito perfeito, real. Gente, muito obrigada por me acompanhar. E eu quero fazer uma enquete aqui, viu? Com vocês. Tá em todo dia, era no mês de fevereiro. O mês de fevereiro acabou, tem 12 dias, né? E eu continuei fazendo tá em todo dia. E eu quero saber, querem que eu continue com os vídeos todo dia? Só que se eu for continuar, eu não vou conseguir mostrar um trabalho completo. Igual esse, eu fiz os tapetinhos no dia, a passadeira eu vim mostrar no outro jogo completo. Não vou conseguir mostrar completo em um vídeo só, porque vocês sabem que pra postar vídeo, a gente tem que produzir. Pra gente produzir, a gente precisa de tempo. Pra ter tempo, já é um pouquinho complicado. Vocês sabem que eu sou ansiosa, às vezes ataca ansiedade. Então, querem que eu continue com o Thay todo dia com vídeos, mas nesse formato? Uma dica num vídeo, um vlog no outro. Aí, um vlog de crochê, mostrando dois tapetinhos, depois eu mostro outra peça. Querem que eu continue? Fala aqui nos comentários. Se não, eu volto a fazer os vídeos segunda, quarta e sexta, com os vídeos completos, todas as peças em um vídeo só, tá? Então, quero saber, comenta aqui embaixo pra mim esclarecer aqui, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Comenta o que vocês acharam desse jogo, porque eu amei. E eu quero saber se eu tô ficando doida, ou se vocês têm o mesmo gosto que eu, tá bom? Um beijo e tchau! Fui!